O município de Aracruz é o melhor para viver no Espírito Santo segundo pesquisa realizada pela FIRJAM, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. O índice avalia três áreas, educação, saúde e geração de empregos e renda. Localizado no litoral norte Capixaba, Aracruz tem uma população de 104.942 habitantes. Está localizada a 70 quilômetros da capital Vitória. O município conta com belas praias e diversas atrações culturais, com construções antigas e aldeias indígenas. Banhada pelo Oceano Atlântico, Aracruz conecta o país ao mercado internacional. O município, que destaca-se pela logística portuária e o parque industrial, é formado por empresas âncoras de abrangência nacional e internacional. O comércio é atuante, gerando empregos e contribuindo para o engrandecimento do município. A produção rural é diversificada, dotada de alta tecnologia e produção sustentável. Profissionais altamente especializados prestam serviços de qualidade, principalmente no setor da saúde. Por tudo isso, Aracruz foi apontada pelo Índice Firjan como melhor cidade do Espírito Santo em qualidade de vida.